Nossa bandeira O nosso prestígio E moço de norte a sul E amém no estrangeiro O Bancu é varonil Pioneiro dos esportes Orgulho do nosso Brasil Guilherme da Cilmeira Patrono do nosso patilhão Alvo e burro e do ladrado Nossa alegria e emoção Cidade, grande e bem Somos valor, o Bancu eternamente Somos Bancu Eternamente Bancu E o nosso prestígio E moço de norte a sul E amém no estrangeiro O Bancu é varonil Pioneiro dos esportes Orgulho do nosso Brasil Guilherme da Cilmeira Patrono do nosso pavilhão Alguerdo e do ladrado Nossa alegria e emoção Cidade, grande e bem Somos Bancu O Bancu eternamente A Cilmeira Legenda por Sônia Ruberti